Bem pessoal, estamos aqui de volta na DRP Performance, ali com o meu amigo Malfei Tio, ele é o Malfei Tio, e aqui o meu ajudante mais novo, este gajo é meio Malfei Tio, pá. Hoje estou no embaralho. Eita, hoje, para hoje é todos os dias. Ai, mãe, se eu lhe trago é merda, por isso é que ele está assim. Olha, vocês lembram-se do meu último vídeo, eu disse que o homem não pegava no meu carro, estava só a pegar nos outros, não tinha tempo para o meu, eu tratei um bocado mal. Agora, o que é que acontece? Foi do 8 para o 80. Agora, já me enfiaste aqui este motor de dente e não me deixaste filmar nada. Não tiveste tempo. Não tive tempo. Pois é, eu queria filmar, pelo menos, ele a montar aqui o motor e não consegui. Este motor é guerreiro, ela não é? Veremos. Veremos. Só conheço o saco, só tem que passar a acontecer um pijol também. Um pijol. Malta, este era o motor do meu cup, que fez, eu sei lá, um ano inteiro, muito barato levou este motor. Se vocês se lembram da última filmagem que eu fiz aqui, deste cofre, de onde estava com este aspecto, que aqui o meu amigo, ele é um malfeitio, mas trabalha bem. Ele é um malfeitio, mas ele trabalha bem. Olha para isto, tudo limpinho. Mas tu não querias. Eu, epá. Mas eu não gosto. Ah, eu não queria porque isto, isto é para ser low cost. Temos pena, pagas na mesma. Temos pena, paga e não bufa. Olha para isto, tudo aqui limpinho. O motor do ABS já parece um motor do ABS. Já não está cheio de danhanho. Já está diferente. Lembras, te recordaste nessa parte. Yeah, está com muito melhor aspecto. Goma. Pois é, resumindo, já temos aqui o motor do meu cup dentro e não, este carro não vai ser o turbo. Malta, e põe no turbo GTI, põe no GTI. Não, epá, este carro está tão bom, não vamos meter turbo no GTI. Vamos mantê-lo, se calhar, assim, com este aspecto original. E, mas sim, mas sim, vamos fazer turbo naquele que está ali. Posso ir lá? Permites-me? Olha o que está aqui. Oh, não, este é o nosso amigo das bielas. Como é que é? Já se está a vestir ou ainda não? Não me daste tempo. Ah, não me daste tempo. Estou sempre a trazer tralha. Não, estou na verdade. Não é igual. Pois é, este é o nosso amigo. Não, mas podes ver, mostra lá a malta, que a malta está sempre a perguntar para as bielas e o motor, e olha, está igual. Resume, eu tenho que parar de trazer carros para tu começares a fazer isto. Pai, tem que arranjar, é assim, mais aleatório, dá-lhe? Dar mais espaço. Mais espaço? Dar mais espaço. Mais espaço. O que eu estava a dizer, está aqui este bloco, que é o bloco, vê-se pela sujidade, que é o bloco do... Não, não, este já foi... Ah, sim, este é o... Sim, é o do GTI. Este não foi o bloco, exatamente. Não, este não. Este vai ser o que vai ser... Vai ser o que vai... Vai ser o que vai... Vai ser o caracol. Este a gente vamos carregá-lo para a... Para a DFC Turbo. Que vai ser a empresa responsável desta vez, por terminar este gajo. Ainda bem. Vamos levar este bicho aqui para a DFC Turbo. Não sei ainda se vamos fazer com pistões originais, vamos fazer com pistões forjados, mas vai ser esta peça. Par 5, o Denis vai adorar isso. O Denis vai, o Denis. O Denis ficou maluco quando a gente andou no Cup. Eu não estava a contar, nunca tinha andado em nenhum, ficou maravilhado com o Cup em pista. Não esqueça de usar o homem, porque no teu lugar está... Não, eu estou, os turbos do homem são muito top. É uma coisa que ainda vamos selecionar, dos turbos que ele lá tem, dos turbos que ele faz, ainda vamos fazer um mix dos dois turbos. Ou melhor, do turbo que eu lá tenho e das modificações que ele faz. Ele diz que faz lá uns truques que enche mais chido, que enche mais chido e tal. Ele é artista. Ele é artista. Pronto, olha, eu queria ter filmado mais coisas, mas... Olha, por vos dar um ponto de situação, já temos motor, já temos GTI com motor GTI, aqui na nossa amiga de RP Performance, e eu ir com o mau feitio. Olha, deixa-me eu começar a aproveitar. Não, Fandismo, o que é que falta aqui? Para a gente fazer um... O que é que falta? Coletor da admissão, mais umas mariquices, bobino. Falta aquelas coisas muito chatas, que é aqueles promenores mais... Os promenorzinhos. Jogar para ir para dentro do motor, isso é rápido. Se foi jogar para dentro, está bom. Que torrescas rápidas. E pronto, olha, o GTI está com este aspecto, já tem motor, está todo original, falta aqui... É mau carro, realmente para estragar é mau carro. Não, sim. O carro está acondicionado, acaba com... Se era melhor fazeres o que fazes com o saco... Sim, 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 sim. Pá, a malta tinha pedido toda para turbinar o GTI, pá, mas o carro, para já um dono. Pá, praticamente forrestas, falta o teto de abrir, que eu até prefiro, se tem o AC, quero lá saber o teto, tem o AC, não me faz falta o teto. E estar já a cortar uma frente para um intercobre no carro original e começar do zero, porque a gente tem o cup já com suspensão, já com travagem, já com tudo e começar do zero neste, pá, não, não. Então vamos fazer agora um tema deste, vamos, sei lá, medir o carro, ver quantos cavalos é que o Morte ainda tem, agora de volta às origens. Catalizador, panela de meio, escape de origem, filter de origem, tudo de origem. Vamos fazer agora o contrário. O motor que foi guerreiro e correu. Quanto é que ele marca agora? Após muita porrada, será que ele ainda tem o centímetro de origem? Eu acho que tem, ele é forte. Ele é forte. Mas tem, é pequeno, ou pera-nos novos. Ou pera-nos novos, pá, ou pera-nos novos, se ele é todo de escape, isso agora já vai bombar. Bem, é assim que está o GTI, quando o homem avançar mais um bocadinho, agora é rápido, não é? Veremos. Vamos aqui pôr o carro a trabalhar, depois vamos dar uma volta nele, vamos medir, vamos fazer mais coisas e vamos ver o que é que ele canta. Vá, mal feito, e o despeto das pessoas. Ah, já filmaste as peças? Ali as peças? Posso ir filmar as peças? Vamos já filmar as peças. Mas vens comigo, vens comigo, vens comigo. As peças, temos aqui um cantinho maravilha, com peças velhas. Isto são as transmissões do GTI, estão todas maradas, não é? Temos aqui a cabeça do GTI. Do GTI original. Do GTI original, sim. Motor original, que vem, está toda derretida, toda marada. Temos aqui transmissões do saco suplentes, que são as boas, anteriores às reforçadas, a gente meteu reforçadas e sobraram estas. Agora, deste material todo que está aqui, vamos fazer um GTI. E depois guisamos o resto com batatas. Vamos não, vais, vais fazer um GTI. Deste materialzinho todo que está aqui, do GTI que está ali com o motor do cup, vai ficar à maneira. 100% original, pronto para levar a briga. E aqui ele ainda faz um track day, assim. Ah, eu não me chamo de Yuri, sei que ele não vai à pista. Eu não me chamo de Yuri, sei que ele não faz um track day, isso. Ah, mas deixa lá, que vai lá na estrada, dá-se a ligar, está bom. Faz um track day da AC. Olha, tens uma vantagem com a ABS. Que agora já travo, já travo, há a bruta. Era bom que o saco suavesse. Era bom que o saco suavesse. Para fazer aquilo arrancar muito melhor. Pois é, mas olha lá. Começámos com o Ricardo, adora esse tipo de sistema nos dá... Sim, 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 para controlar a tração. Não me faças por turbinar o GTI. Vai, pessoal, fiquem bem. Vou vos manter atualizados. Um abraço aqui do mau feitio. Ele é mau feitio, mas é bom rapaz. Eu já estou com o mau feitio. Ele é mau feitio, mas é bom rapaz. Vai, fiquem bem putos, dá-lhe um gás. Tens que dizer gás. 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 Obrigado.